Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos começar resolvendo, eu vou propor o enunciado de um problema bem bacana, onde você pode imaginar que eu vou participar de uma gincana. Eu participo de uma gincana e uma das tarefas dessa gincana consiste em sair de uma margem do rio e chegar até a margem oposta, paralela à primeira, onde está me esperando lá uma porta com dois cadeados, que eu tenho que abrir e depois tocar um sino para encerrar a prova, eu tenho que fazer isso no menor tempo possível. O pessoal da organização da gincana, eles permitem que eu faça uma navegação de reconhecimento, onde eu vou com uma pessoa que já conhece o rio, está certo? E ele vai me dando as coordenadas, vai me dizendo o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que navegar e eu posso fazer as anotações que eu quiser, para no dia seguinte eu passar essas informações para o meu companheiro que vai pilotar lá o barco, ele que vai fazer a navegação. Então o que eu tenho que fazer é anotar informações para entregar para o meu colega. Como eu falei, do outro lado do rio tem uma porta e essa porta está trancada com dois cadeados. Para abrir esses cadeados eu preciso de chaves, só que essas chaves não estão lá do outro lado e nem na primeira margem, essas chaves estão escondidas em duas ilhas. E o meu problema é exatamente que eu não posso sair do ponto, na saída lá da prova e ir direto para a chegada. Eu tenho que primeiro dar uma passada na ilha A, procurar a chave, depois partir para a ilha B, procurar a segunda chave e aí só aí que eu tenho que chegar do outro lado da margem do rio, Então eu coloquei aqui um esquema que vai deixar bem claro o que a gente tem que fazer. Eu tenho aqui a saída da prova, a saída da prova está aqui, eu tenho que ir em direção à ilha A. Na ilha A eu procuro uma chave e parto direto para a ilha B. Na ilha B eu procuro outra chave e aí eu parto para a chegada onde se encontra a porta com os dois cadeados. Bom, como eu fiz a viagem de reconhecimento com o capitão experiente, que conhece esse rio muito bem, eu anotei algumas informações que o capitão foi me dizendo. Então ele me disse o seguinte, a gente está nessa direção e para ir direto para a ilha A, eu preciso fazer um giro de 60 graus, certo? Com isso eu chego até a ilha A, quando eu chego até a ilha A eu vou lá procurar a minha chave e o capitão me diz que ele precisa fazer um giro para cá de 125 graus. Beleza? E aí girei, vou até a ilha B e na ilha B o capitão me fala que tem que fazer um giro para cá de 130 graus. Anotei essas informações, levei lá para o meu colega, montei um esquema para facilitar lá para o meu companheiro de equipe. Ao invés de dar essas informações aqui, que dependem de para lá, para cá, eu preferi dizer para ele que esse ângulo aqui é um ângulo de 55, que esses dois ângulos são adjacentes e suplementares, então a soma deles dá 180, e aqui já tem 125 para completar 180 e 55. E disse para ele que esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus. Certo? Do mesmo jeito, esses dois ângulos são adjacentes e suplementares, a soma deles dá 180 e, portanto, esse daqui é 50. Acontece que quando eu chego lá, eu saí correndo para abrir as duas portas e tocar o sino e acabar a prova, só que o pessoal lá da organização da gincana disse para o meu colega que isso daqui não era permitido, que ele tinha que deixar o barco na mesma direção que o barco saiu. E para isso, ele teria que fazer um giro aqui de x graus. Essa medida aí já está em graus. E aí, o nosso problema é exatamente encontrar quanto vale essa medida do último giro que o meu colega tem que fazer. Está certo? Bom, para encontrar a medida de x, a gente vai estudar uma figura que é bem conhecida de todo mundo aí que já começou o estudo de geometria, que é essa figura onde eu tenho duas retas cortadas por uma transversal. Bom, na verdade, eu vou aqui escolher duas para serem as retas e uma delas para ser a transversal. Então, aqui, as retas R e S são as retas que eu estou considerando e a transversal é a reta T aqui. Quando eu faço isso, aparece aí logo de cara oito ângulos que eu posso distinguir aí. Eu já deixei marcado aqui na mesma cor os ângulos opostos pelo vértice, porque já numa aula anterior a gente mostrou que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, esses ângulos opostos pelo vértice já estão na mesma cor, porque eles são iguais. E eu quero falar um pouco sobre, pelo menos, conseguir reconhecer ou conseguir me referir a cada par de ângulos ali de um jeito razoavelmente compreensível para as outras pessoas. Se você olhar bem para essa figura, você pode pensar nas duas retas. E essas duas retas, eu posso considerar essa região aqui, a região entre essas duas retas, que eu vou chamar de região interior. É claro, tudo que não está na região interior está na região exterior. Então, essa parte de cá é uma região exterior, essa parte de cá é uma região exterior também. Além disso, considerando agora a transversal T, eu tenho um semiplano, que é o semiplano do lado de cá, e um outro semiplano, que é o semiplano do lado de lá. Então, em relação às retas RS, eu vou poder classificar as minhas regiões como interior ou regiões exteriores. E em relação à reta T, eu posso pensar nas regiões como ou as regiões estão do mesmo lado da reta T ou elas estão em lados opostos da reta T, em semiplano dos opostos da reta T. Então, daí eu posso pensar em ângulos que são opostos pelo vértice, são esses que já estão marcados de mesma cor aqui. O 1 e o 3 são ângulos opostos pelo vértice, o 2 e o 4 são opostos pelo vértice. O 5 e o 7 são opostos pelo vértice, o 6 e o 8 são opostos pelo vértice. Não vou ter dificuldade com isso. Eu vou chamar de ângulos correspondentes os ângulos que estão, por exemplo, o 5 e o 1. É como se eu tivesse esse ângulo aqui e eu pudesse transportar ele pela reta T. Só que agora, claro, vai mudar aqui para eu formar o ângulo com a reta R. Então, esse tipo de ângulo vão ser os ângulos correspondentes. Esses outros aqui, que são os mais... o nome mais esquisito, a gente vai se referir a eles pensando nessas regiões que eu tinha tratado aqui. Então, eu vou ter ângulos colaterais externos e internos. O que são ângulos colaterais? Ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta T. Eles vão ser externos se os ângulos estão na região externa, ou seja, fora das retas R e S. Um exemplo aqui de ângulos colaterais externos vai ser, por exemplo, o 2 e o 7. 2 e 7. Outro. O 1 e o 8. Do mesmo jeito. Quem seriam os colaterais internos? São ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta T, só que eles estão agora na região interior da reta R. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o 4 e o 5. E o 6 e o 3. E o último tipo, os ângulos alternos, são ângulos que estão em lados opostos em relação à reta T. Então, um ângulo que tem um, um par de ângulos que tem um ângulo para um lado e o outro ângulo para o outro lado em relação à reta T. Os externos são aqueles que estão na região exterior. Então, eu posso pensar, por exemplo, no 2 e no 8. Também posso pensar no 1 e no 7. E os internos, claro, agora são os lados, os ângulos que estão em regiões opostas em relação à reta T, mas que estão no interior da região ali entre as duas retas RS. Eu tenho o 3 e o 5. E o 4 e 6. É claro que você não precisa decorar esses nomes, não é nem muito bom que você fique tentando decorar esses nomes, mas que você consiga chegar até quem são cada um deles aí a partir desse nome, pensando nessas regiões. Região entre as retas RS vai ser a região interior, fora das retas RS vai ser a região exterior. E com relação à reta T, se os dois estão do mesmo lado, são colaterais, se estão em lados opostos, eles são alternos. Então, sabendo o que significam esses nomes, colaterais e alternos, ou seja, entendendo que colaterais são ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta T e alternos são os que estão em lados opostos em relação à reta T. Além disso, internos são aqueles ângulos que estão na região entre as retas RS e externos são aqueles que estão na região fora das retas RS, você não precisa decorar os nomes aí de cada um dos ângulos, você vai conseguir resolver os problemas de uma boa. A gente vai, na verdade, agora, dar a condição para que nessa figura aqui, para que uma figura como essa, a gente tenha as retas RS paralelas. Então, na verdade, isso é que vai permitir a gente resolver o problema, um pouco desse estudo vai permitir a gente resolver esse problema e a condição é bastante simples. Então, se eu tenho aqui as retas RS cortadas por uma transversal, eu vou dizer que RS e RS são paralelas somente se os ângulos alternos internos, aqui eu peguei dois ângulos aqui que são alternos internos, se os ângulos alternos internos forem iguais, tiverem a mesma medida, forem congruentes. Então, isso já permite a gente resolver o problema que a gente passou no começo da aula. E aí, na próxima aula, eu vou resolver ele com vocês.